Porque a organização salesiana, ela cresceu por causa da administração, da organização, da cultura organizacional desse grande líder. A visão de líder mesmo. A visão de líder. Tá certo. Por isso, os seguidores deram continuidade. E o sistema preventivo, assim? A gente fala tanto no meio. A gente fala tanto de sistema preventivo, por quê? Dom Bosco vivenciou isso na época, na Itália, que era o sistema repressivo. Sim. Ele teve contato com os meninos nas cadeias, nas penitenciárias. Então, o menino ia preso e isso, o sistema na época, e talvez não era muito educativo, para cuidar, reabilitar ou dar uma educação para esses jovens. Então, ele preocupava muito com esses meninos presos e queria educar a juventude no mundo através do sistema preventivo. O que é preventivo? Prevenir para que o jovem não envolva na marginalidade. Cuidar do jovem, da educação, educação de família, educação escolar, dar um ofício, ensinar um ofício para a criança, para que ele não envolva, tenha muito tempo livre, para envolver na marginalidade. Então, ele preocupava com preventivo. Melhor que remediar, né? É melhor que remediar. Então, quer dizer, ele não olhava no repressivo. Ele nunca era de reprimir ninguém. Então, para evitar que os meninos iam para a cadeia, para envolver na marginalidade, ele sempre trabalhou. Educação salisiana é a preventiva. Por que quando ele fala educação salisiana, fala sempre da estrutura das escolas em geral? É, a gente fala... Exatamente, porque Dom Bosco, ele sempre pensava assim, que a educação, ela extrapola quatro paredes. Toda organização, toda escola, que seja ligada à igreja católica, convencional, ela tem que dar uma excelente educação. Mas agora, não é só na sala de aula que você educa, é no pátio, na convivência. O educador salisiano, esse nome educador, que é aquele que admira pelo trabalho salisiano e envolve com as obras, ele, Dom Bosco, convidava, o salisiano convida os educadores hoje, o professor, ele não seja professor só em sala de aula. Terminou a aula ali, vai para o pátio, para o recreio, que ele vai para o recreio também com os jovens. Vai participar dos jovens, que é lá que descobre quem é a pessoa. Então, Dom Bosco percebeu assim, é no campo de futebol que você conhece quem é seu amigo. Porque na formalidade de sala de aula, ou que seja um trabalho, você conhece a pessoa só pelo fruto que ela desenvolve. Mas agora, no dia a dia, na convivência, no jogo de futebol, no pátio, que você conhece quem é a pessoa. Daí toda essa estrutura para que os alunos ficassem sempre à vontade, né? Sempre à vontade, porque tem espaço. A juventude precisa não só de estudo, precisa de lazer, precisa de educação, precisa de formação, precisa de ter convivência. A criança não pode ser resgatada por esse trabalho só de escola. Mas que na escola ofereça a elas um espaço agradável, de família, de convivência, que ele conheça os colegas, conheça os professores. Então, tem um filme aí, tem um filme aí de pequeno, para a gente mostrar um pouquinho só, como Dom Bosco convive com o jovem. Os filmes do Dom Bosco, que ele envolvia, ver Dom Bosco não na igreja, mas no pátio. Mas é uma história de um filme de Dom Bosco, que mostra um pouco a realidade dele. Você também dizia que alguns serão exibidos aqui nesse período na TV? Exatamente. Além desses daí, não exibia semana que vem, é uma programação específica, especial do mês de Dom Bosco. Ah, legal. Então, você também está produzindo uma obra semelhante a si, não? Um filme assim? O que você está fazendo agora? Não. O curta? Esse daí é um filme, são vários filmes do Dom Bosco, convivendo. Esse aqui, ele está no pátio, ele está brincando com os jovens, né? Dom Bosco se identifica. Olha, ele está no bosque, né? Brincando, ele provocava as brincadeiras. Ele está com um saco ali, é um saco de moedas, que ele fez uma brincadeira, um binho com os meninos, e no final, os meninos ganharam. E ele pegou, saiu correndo com a moedada, para levar os meninos para a igreja. Perfeito. Ele brincou lá, fez um binho com os meninos, os meninos ganharam, olha lá, fazendo uma mágica, entendeu? Mas tudo isso daí fazia essas brincadeiras, para levar aquele momento ali, que é de catequese. E conquistava os meninos para levar o momento da igreja. Fantástico, né? Maravilha. Sempre as brincadeiras, envolvimento, dinâmica, mágica que ele fazia, Dom Bosco era um grande mágico, mas era tudo em função da educação, da evangelização. E o envolvimento dele é uma forma direta mesmo, né? Direta. Olha como que ele envolvia, como os meninos eram envolvidos, ele dava valor, ele dava autonomia às pessoas, e ele conhecia as pessoas, conhecia os jovens, né? Vê que as crianças, olha os meninos italianos lá, como eles se identificavam. Esse era o conselheiro dele, né? Era o padre que conselhava que era um diocesano, deixou a congregação dele para seguir Dom Bosco. Que foi para o pátio. Olha a região, esse aí é um oratório, é o primeiro oratório da congregação salisiana. Fantástico. Eu diria até que nós teríamos aqui uma vida inteira para estar na televisão, para contar um pouco mais da obra de Dom Bosco. Exatamente, a gente teria um tempo aqui, teria de semana para falar, mas o vídeo que eu estou fazendo não é filme assim. É um filme só para mostrar para as pessoas, a educação, como Dom Bosco diz, é a coisa do coração. Perfeito. E você só educa as pessoas com amor. Antes de você corrigir, cobrar das pessoas, você leva aquela bondade que você tem. Então, para isso, essa palestra que esse tema eu estou fazendo agora, é uma palestra com cena, com imagem, com história de Dom Bosco para mostrar para as pessoas. Tanto é que tem um amigo, amigo da Globo lá em Brasília, que ele vê o texto, o roteiro que eu estou escrevendo, ele diz assim, olha, o seu texto, o que você está falando de Dom Bosco, talvez não precisa das pessoas se identificarem com Jesus Cristo ou com a igreja católica, mas vão apaixonar e amar Dom Bosco, porque Dom Bosco foi um grande líder. Ele não estava preocupando só com a religião. Sim. Mais do que isso, a religião para ele extrapola é através da educação, da cidadania, dos valores. E Dom Bosco tinha uma frase que ele termina dizendo o seguinte, a minha missão, isso no final da vida dele. Então, como ele teve toda a história, Dom Bosco morreu com 72 anos de idade. Dizem, Dom Bosco não morreu de idade, ele morreu de cansaço. Porque ele trabalhava, a média de cão e Dom Bosco dormia eram 4 horas. Isso desde criança, dormia só 4 horas por noite, porque eu tento, estou trabalhando com a juventude. Então, no final da vida, ele fala assim, que foi Nossa Senhora, aquele sonho de 9 anos que tudo fez, que ele realizou. Então, ele fala assim, a minha missão não foi fácil. E meus seguidores também saberão que não é fácil seguir, mas que vale a pena. Você propôs esse sonho salesiano, né? Exatamente. Tá bom. Bom, o tempo ficou curto. Nós mostramos o cartaz, mostramos o cartaz da... Mostramos, da festa de Brasília, Dom Bosco, do filme. Eu quero deixar aí as suas considerações finais, porque o programa já foi embora. Uma hora para falar de Dom Bosco é quase que nada. Nada, mas não é história de Dom Bosco, né? A gente acaba multiplicando. Eu costumo dizer assim, quando você fala de uma coisa que você gosta e vivencia, de uma coisa prazerosa, é como a história de um minuto, você transforma ele em 100 minutos. É verdade. Mas, então, quero dizer, a pedagogia salesiana, ela não está entre quatro paredes. A educação salesiana, não. Dom Bosco, os seguidores de Dom Bosco, hoje são salesianos no mundo inteiro, eles levam esse projeto. Por isso que o salesiano é uma grande organização, organização de família. Família. Porque Dom Bosco quer mostrar, o salesiano quer mostrar esse valor de família, essa educação. Então, eu deixo aí o convite, semana que vem, aí a direção, aí o pessoal, vocês estarão falando, a Cecília através dos programas, Cecília através do jornal e vocês dos programas, falando sobre como serão exibidos esses filmes de Dom Bosco. São vários filmes ligados aí à programação de vocês, que é a semana de Dom Bosco na TV Educar. Tá, João. Obrigado pelo carinho, por ter estado aqui no nosso GQN e que possamos nos encontrar mais vezes por aí. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, essa subida onde, para compartilhar com vocês esse momento. Valeu. Chegamos ao final, então, de mais um GQN por hoje. Eu deixo aqui um abração do tamanho do mundo para todo mundo e até a próxima segunda, se Deus quiser. Valeu, amigos! GQN com você! GQN com você!